Música Boas pessoal, só sei o que estamos aqui de volta para mais um vídeo do GTA 5 Online Bem pessoal, estamos então aqui para mais uma corrida chamada Chapusson É verdade, está em espanhol porque o meu GTA está em espanhol, porque eu tenho a consola em espanhol Ok, não interessa porque é que está em espanhol, pronto, está em espanhol, ok? Está bom, volto sempre Mas pronto, a corrida chama-se Chapusson que significa mergulho Uma mergulhada assim mesmo bonita Eu vou de que carro meu? Espera aí, carbonizar é? Eu acho que vou de carbonizar é não? Deixa cá ver, felser Vou de felser, vai-te lixar, vai-te lixar boy Espera, corda cru, corda cru, está feito, está feito Pronto para jogar, faltam 20 segundos, 18, 17, 17, 15, 14, 13, 12 Ok, vai começar então pessoal A corrida é uma corrida normal, acho que não tem rampas nem nada do género Simplesmente uni a uma corrida e esperei por encontrar alguma que nunca tivesse feito E vamos lá então, estamos aqui com o nosso felser em cor de cru E eu tenho de comprar um felser meu, um felser é muito bonito meu Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá embora, vamos lá embora Ia meu, deixaram o tráfico dos carros meu, tipo o tráfico de drogas, não Não é o tráfico de drogas, é o tráfico de carros só Não, tipo, ok, é o tráfico, é o tráfico Espera, ficaram todos para trás? A impressão é minha Ficaram todos para... Não, porque que eu olhei para trás manel? Porque que eu olhei para trás mano? Espera, what the fuck? O gajo também se virou, o gajo também se virou Espera, não, não te vires manel, filha da mãe oh mano É daí, bora lá, bora lá pessoal, nós conseguimos ganhar esta corrida Esta corrida é uma corrida mais normal É pela cidade, podem ver que há carros já atravessarem-se Pelo meio do camenhe, do camenhe e pronto E pode ser que assim nós consigamos ganhar alguma coisa Ou então não, somos 4 pessoas aqui na corrida E tem algum gajo a tentar-me passar aqui com boost Com boost, com boosters, com boosters Filho da mãe anda, ah não, o que que eu fiz manel? O que que eu fiz? Não, filho da mãe, não Porquê que fizeste isto mano? Porquê que fizeste isto? Eu só tentei que o gajo não me passasse mano E eu estou em terceiro agora Meu Deus dos seus Meu Deus dos seus Porquê? 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 Ok, bora lá pessoal, vamos lá ver se nós conseguimos ganhar esta corrida A sério Oh caraças, olá, tudo bem contigo manel? Tudo bem contigo manel? Tudo bem contigo? O filho da mãe não vira meu Olha para isso, olha para isso Bem feita, bem feita Só por causa de não te queres virar-te Só por causa de não te queres virar Bem feitas, bem feitas Vai-te lá embora, vai-te lá embora, vai-te lá embora Oh caraças, já tem um outro ali atrás Estamos em segundo pessoal, estamos em segundo Que corrida é esta meu? Esta é uma corrida diferente Difícil Por causa dos carros atravessarem-se Mas não tem rampas Pelos vistos até agora não tem tido nenhuma rampa Será que tem mais a frente? Eu não faço ideia Esta é uma corrida mesmo da Rockstar Portanto, muito provavelmente não tenha rampas Porque os gajos da Rockstar é tipo É do género Oh, nós vamos fazer as melhores corridas As melhores corridas do jogo E vão ser verificadas E vai ser tudo Mesmo feito por nós Tem rampas? Não, não, não Nós não gostamos de jogar com rampas Porque o criador do jogo Não sabe jogar com rampas Ele perde Então, ele nunca cria as corridas com rampas Então, pronto É basicamente isto E é por isso que eles não criam corridas com rampas Mas no criador eles permitem corridas com rampas É verdade Por isso mesmo É que os gajos da Rockstar Não fazem corridas com rampas Que sejam mesmo criadas pela Rockstar Porque eles são burros São burros Ele só tem Acho que só Não, agora vou falar a sério Eu acho que eles só tem tipo Umas duas ou três corridas Que sejam com rampas Não tenho a certeza Mas acho que só tipo Duas ou três corridas Que sejam com rampas Pelo menos que eu saiba Não sei Ou então estou enganado E se calhar são mesmo só corridas verificadas Que têm rampas Não sei se as da Rockstar tem alguma Tem rampas Mas pronto Ok, eu já estou a ver o gajo Que aparece aqui no minimapa Meu, ele já não aparece tipo Só um pontinho lá Perdido no monte No monte Mas Vai ser difícil apanhá-lo Mesmo assim Bora lá O nosso Felser é rápido Meu O nosso Felser é mesmo bonito É mesmo bonito Olhem só É mesmo assim da cor da cru Da cru Ah, é mesmo bonito Oh mano Meu, eu quero comprar um Felser Falar a sério Eu não tenho um Felser É um carro que nem é assim tão caro É bastante rápido Se vocês o tornarem completamente Fica muito, muito, muito rápido E pronto E pronto E é assim que vocês conseguem fazer um carro bonito Rápido E senhorial Porque não é aqueles carros Oh caraças Isto tem tempo? Não, espera aí Isto são voltas Oh God Isto são por voltas mano Quantas voltas são? Não me lembro Ah, pronto Só falta mais uma volta Pronto, assim está bom Assim está bom Assim está bom Espera aí Eu estou quase a apanhar o gajo Espera aí Espera aí Espera aí Eu estou quase aqui a apanhar o gajo boy Eu estou a apanhar quase o gajo boy Espera... Não, 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 filha Tinha que vir Tinha que vir o tráfico Ou o tráfico Oh carago como é que se diz essa bosta mano Eu não sei como é que se diz essa porcaria Os carros Pronto, atravessados no meio do caminho Pronto, é isso É isso que eu queria dizer Era isso que eu queria falar Para vocês neste vídeo Portanto, espero que vocês tenham gostado É tráfico e tráfico E pokémons pelo meio do caminho E é isso Eu não sei o que é que eu estou a falar a sério Eu só falo porcaria no meio dos vídeos A sério, pronto É o Circásio Pronto, é o Circásio E pronto Ela é assim Ela é assim na vida Não, não é assim Para quem dizer Filha da mãe meu Caraças Carro atravessado Búfalo do cu Camelo Filha da mãe Vamos lá embora Vamos lá embora Vamos lá Nós vamos conseguir passar esse gajo Nós temos que conseguir passar esse gajo Ele não está assim tão longe Já estivemos mais longe dele Já estivemos mais longe dele E olhem que já estivemos em primeiro também Sai-me da frente maldito Filha da mãe Ainda vai tentar empurrar O camelo Filha da mãe meu Caraças Uma pessoa está aqui a tentar fazer uma corrida Diz ao gajo Olhem só o sabor Afastem-se Tipo empurrá-los só um bocadinho Estão a ver? Com o carro Tipo eu sei que nós riscamos os carros assim Mas pronto é só para empurrar um bocadinho Tipo afastem-se um bocadinho Não! Eles vão e empurram Então o time mandam-te uma grande travagem E arrebentam-te todo o carro E depois dizem Olha agora vai-te embora Agora queres fazer corrida Vai-te embora E eu não sei o que é que eu estou a falar Eu tenho 21 anos E... E... Sou... Sou... Sou cercano Vem aí meu Nós temos de conseguir passar este gajo A sério Nós temos de conseguir passar este gajo Espera não A corrida está a acabar Não me lixos Não me lixos Eu não vou ficar em terceiro Eu não vou ficar em terceiro Não! Não, 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 não Não, tu estás a brincar com a minha cara Não, tu estás a brincar com a minha cara meu Tu estás a brincar com a minha cara meu Não pode ser verdade Isto não está a acontecer meu Isto não está a acontecer O gajo tem que bater em algum sítio O gajo tem que bater em algum sítio meu E eu dou cada berro que parece uma gaja meu Mas tudo bem Não interessa Vamos lá pegar o boost Pega no boost Pega no boost Manel Pega no boost Não, 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 não A corrida está quase a acabar A corrida está quase a acabar Manel Aaaaaaah Meu Deus do céu Pega no boost Pega no rebuff Anda pega no buff Pega no buff Manel Ok estamos a pegar no buff Estamos a pegar no buff E bate, bate o gajo Exatamente Não, não, não Quis fazer uma graça e fiz uma coisa estragada Fiz um ovo cocó Pera aí Ah não mas o outro está perdido Ok pronto vamos ficar em terceiro É esta a vida É assim que um youtuber perde No meio de uma partida de corrida de GTA Eu só sei fazer corridas com rampas Peço desculpa pessoal São assim as corridas de vez em quando Que acontecem Pronto É Filha da mãe meu Como é que é possível meu Eu estava em segundo mano Eu estava quase a passar o primeiro meu Como é que isto foi-me acontecer assim Esta situação que está a acontecer neste momento Nesta determinada situação do momento Filha da mãe Olha o gajo já acabou em primeiro Acabou em primeiro Hã? Estão mesmo a falar bem hoje Acabou em primeiro O outro também já acabou em segundo Filha da... Pronto Acabou em primeiro não ganhou O primeiro ganhou O segundo acabou em segundo Aí sim já está bem dizido Pronto Ou não Acabou em... Ok pronto Não interessa Não sei o que eu estou a dizer já Eu... Só sei que me chamo Circasio E só faço vídeos E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não por acaso este vídeo ficou bonito Portanto deixem o nosso like Favorito assustaram muito e comentem o que é que vocês acharam pessoal Não tenho muita mais coisa a dizer a sério Esta corrida foi WTF O traficou Trafegou Carros atravessados no meio da rua Foi aquilo que estragou tudo Portanto eu espero que vocês se tenham divertido nesta corrida oh mano E é isto Não tenho muita mais coisa a dizer Like, favorite, comentem Mais uma vez para que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Nem sequer deu RP suficiente Para eu conseguir subir de nível Grande da bosta Até a próxima pessoal Fiquem bem Fiquem bem